É isso aí pessoal, hoje eu estou aqui em um dos lugares mais históricos da Baixada Santista, a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, que fica aqui no Guarujá. A gente aqui tem uma visão de Santos, da Baía de Santos, e é um lugar extremamente importante na história da defesa da Vila de Santos e de São Vicente, contra as invasões piratas que aconteciam no século XVI. Então, olha só, estrategicamente, a visão que a gente tem aqui, é a visão de toda a Baía de Santos e da entrada do canal do Porto de Santos. Então, o que acontece? Esta fortaleza, ela funcionou de 1584, quando começou a ser construída, até 1902 na defesa da Vila de Santos. Por quê? Obviamente, qualquer navio, qualquer embarcação caravela, vela, navio pirata mesmo, que entrasse aqui era visto e era intimidado pelos canhões. Então, aqui nós temos os canhões, para vocês terem uma ideia como ela funcionava, né? Então, o canhão, e aqui temos as guaritas. Olha só que legal. A gente aqui tem, do outro lado, vocês conseguem ver ali, aquele prédio amarelo, é o Museu de Pesca. Mas no passado, ele era, antes de haver aquele prédio, havia uma fortaleza, que era o Forte da Estacada, ou então, Forte Augusto. Que não era bem uma fortaleza construída, como essa daqui, mas eram várias estacas, né? Onde fazia, auxiliava no combate à entrada dos navios piratas aqui, fazendo o fogo cruzado. Vamos dar uma olhada aqui? Temos o prédio, onde ficava, vamos dizer assim, um quartel, né? Com várias melhorias que foram feitas ao longo dos séculos. A gente aqui tem, também, do lado, uma capelinha, que na verdade, inicialmente, era um paiol. essa capelinha aqui. Então, a gente está entrando aqui em lugares que tem muita história, séculos de história, né? Atualmente, não é, não funciona mais como capela, mas ela foi uma capela que foi adaptada como capela em 1742, porque aqui, antes, era o paiol, onde ficava a pólvora e tudo mais. Temos aqui um mural, um manabumabe, a reprodução, e aqui uma visão que a gente tem, olha só. Muito legal. Além do passeio, né? Que a gente faz aqui, atravessando, para vir conhecer este monumento histórico de Santos, também, a gente tem uma aula de história. Aqui, a imagem de Santo Amaro, justamente, deu origem ao nome da ilha de Santo Amaro, que é onde fica Guarujá, e, a visão que a gente tem aqui, olha só. Aqui, é uma vila que pertence a Guarujá, Santa Cruz dos Navegantes, que muita gente conhece como pouca farinha, e ali, do outro lado, Santos, a ponta da praia. Vamos dar uma olhada aqui, vamos entrar. Então, olha só, tudo isso aqui, uma boa parte, são construções originais. da época da construção, então, 1584, olha só. É muito tempo, né? Então, aqui temos algumas exposições de quadros, fotos, imagens das fortalezas que existem aqui, no litoral, reproduções de embarcações antigas, réplicas de embarcações do período colonial, feitas pelo artista Guy Christian Collet, e, ou seja, a gente está entrando num território que tem séculos, e foi essencial na manutenção da vila de Santos e de São Vicente. O que acontecia? as pessoas, vamos voltar ao passado, né? Aqui, os primeiros navegantes europeus chegaram em 1502 oficialmente, né? Porque dizem, há relatos de que antes de 1500 já houve algumas expedições aqui, mas, oficialmente, em 1502. Américo Vespúcio, quando o Brasil foi o Bisco Bate em 1500, Américo Vespúcio ficou encarregado de mapear o litoral. E ele chegou aqui, em 22 de janeiro de 1502, e batizou ali a ilha de São Vicente, o nome de São Vicente. E, aqui no Guarujá, ilha de Santo Amaro. Obviamente que existiam os nomes indígenas, né? Guaiaó, Guaibê, etc. Esse agora aqui é um museu, ele pertence, ele está sendo cuidado pela Prefeitura do Guarujá. Então, aqui tem uma série de amostras, de fotografias. Houve um período nos anos 70 e 80 que, praticamente, ficou largado aqui, né? Não houve, não havia preocupação histórica, né? Então, estou com umas fotos mostrando esse período onde esta fortaleza ficou praticamente abandonada, né? Mesmo sendo patrimônio histórico. A gente vai subir aqui numa área que era o dormitório dos soldados. Olha só que bacana. Hoje tem um auditório com palestras. muito interessante aqui. O legal disso tudo é conhecer, revisitar a história do Brasil, né? Que eu acho que isso é muito importante. Então, perto da gente, né? A gente que mora em Santos, na Baixada Santista, a gente tem esses pontos aqui. A gente vai agora, vamos dar uma olhada aqui de novo. A gente vai descer aqui para a gente ter. Isso aqui é um pedaço, né? Da fortaleza, né? A parte principal que ela se estende aqui em bastante uma boa extensão. Vamos descer aqui. O que acontece? Então, em 1502, o Américo Vespúrcio veio, mapeou todo o litoral, só que não houve interesse inicialmente da exploração aqui das terras. Porque era complicado chegar até aqui, né? Então ficou décadas sem praticamente sem vir ninguém aqui, sem haver uma exploração, uma colonização. Só que aí começaram a ver as invasões de outros países, França, Holanda, Inglaterra, nas terras brasileiras. E aí a colônia, vamos dizer assim, Portugal resolveu dar mais atenção à colônia. Então aí começou a ocupação das vilas. Então a vila de Santos, a vila de São Vicente, que foi a primeira, né? Vamos dizer assim, a primeira vila do Brasil. também era a sede, era a capital da capitania de São Vicente, que é importante a gente ressaltar, onde foi fundada a vila de São Paulo. Então, só que o que acontecia? As pessoas ficavam com medo de morar no litoral. Por quê? Começaram a ver as invasões piratas. É, não é coisa de ficção, não. Vinha os piratas mesmo, eles vinham e entravam na vila. Às vezes se fazendo de amigos e de repente saqueavam e prendiam toda a população e saqueavam tudo que pudesse. Então começou a haver necessidade da construção de fortalezas. Para quê? Para que pudesse haver a proteção da vila. Então a fortaleza aqui de Santo Amaro da Barra Grande foi construída em 1584, como eu falei anteriormente. E ela ficou em funcionamento até 1902. então ela protegia a entrada dos navios, dos navios piratas. Aquelas navios piratas mesmo. Então, enquanto em outros países os piratas como Thomas Cavendish e Spielberg eles são considerados heróis e que foram mal recebidos em Santos, a realidade é que eles vinham para cá, se faziam de amigos e saqueavam a vila e até matavam muita gente. Então houve a necessidade da construção de vários fortes, inclusive este aqui tem vários fortes do Itapema que fica ali pertinho, bem em frente vai a antiga da vila de Santos. em 1902 foram construídas duas novas fortalezas. A fortaleza o Forte dos Andradas no Guarujá e o Forte de Itaipu na Praia Grande que aí eles poderiam ter uma visão maior logo da entrada da Baía de Santos e de São Vicente. Então essa fortaleza aqui foi desativada em 1902. Olha, muita história um lugar que vale a pena conhecer, entrar até por questões de estar num lugar assim que vamos dizer intacto da história brasileira aqui na Baixada Santista. Para você vir atualmente visitar é muito fácil. Você vai na ponta da praia tem a ponte dos pratos a ponte Edgar Boturão Edgar Perdigão aliás. Edgar Perdigão tem a barquinha que vem até a Praia do Góis aí você avisa o pessoal do barco que você vai descer na Fortaleza no Forte e a barca vem e para ali e você vem a pé. A passagem hoje no dia 1º de maio de 2015 custa R$2,50 R$2,50 a ida e R$2,50 na volta. E você desce aqui. É isso aí pessoal. Um pouquinho de Santos esse vídeo histórico aqui a gente tem a guarita vamos olhar aqui a visão que tinham os marinheiros né que ficavam de olho aqui em tudo que acontecia na entrada tinha que ficar sentinelas né e é isso aí um lugar que protegeu a vila de Santos das invasões piratas que era um grande medo das populações tanto é que muita gente queria abandonar a vila de Santos e de São Vicente por causa disso e iria ir para São Paulo subir a serra fugindo justamente dessas invasões que eram uma carne de piscina mesmo era uma coisa terrível muitos caminhos aqui a gente vai percorrendo também a uma grande aventura né é isso aí pessoal um pouquinho de Santos um grande abraço e até a próxima a gente vai ver que a gente vai ver Obrigado.